Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos então a nossa disciplina de qualidade do leite enquanto matéria química e tratamento térmico. Na aula da primeira semana eu vou deixar para vocês uns arquivos complementares ao que vai ser trabalhado nessa aula mais geral. Além disso, vai também estar disponível um vídeo extra, fora da aula, que está relacionado com as análises que quantificam a qualidade do leite enquanto matéria química. E além disso, nós também teremos uma atividade avaliativa e uma pergunta disponibilizada no fórum, ambas as atividades com nota, para vocês obterem ao final do curso. Então, na aula da semana 1, nós vamos aí contabilizar uma carga horária de 8 horas e a gente vai ter aí momentos que a gente vai falar das análises de plataforma para o diagnóstico da qualidade do leite, bem como pH, acidez do aníquo, alizarol ou prova do álcool, densidade, crioscopia, proteínas, extrato seco total, extrato seco desengordurado, prova do aníquo, contagem de células somáticas, que é o CCS, e contagem de células bacterianas total, que é o CBT. Com relação, então, às análises que são realizadas para quantificar a qualidade do leite, nós temos as análises físico-clínicas, as análises em relação às fraudes, as análises em relação às enzimas, a presença de enzimas no leite, quantificando e qualificando o leite em relação à quantidade de micro-organismos, e também a qualidade frente ao tratamento térmico. Nós temos também análises que detectam resíduos e também as análises que são as mais importantes com relação à qualidade e a bonificação do leite, que é a análise de contagem de células somáticas, CCS, ou contagem de bactérias totais, ou análises microbiológicas. Com relação às análises físico-clínicas, elas são de grande importância para a detecção de fraudes econômicas relacionadas ao leite, elas também estabelecem base para o pagamento e elas também estão relacionadas ao grau de conservação do leite, enquanto uma série fina ser adentrada na agroindústria ou na indústria para o processamento. As principais análises físico-clínicas envolvidas com a qualidade do leite, nós temos a prova de alizarol ou álcool, a análise de pH. Ambas essas análises, elas vão quantificar a instabilidade ou a estabilidade do leite e também quantificar a acidez do leite. Além disso, nós temos análises físico-clínicas de acidez, de densidade a 15 graus Celsius, análise de gordura, que é um importante componente que resulta da nutrição do gado e também ela nos dá um maior valor agregado ao leite. Temos também a análise de extrato seco total e essa análise, ela quantifica o valor de sólidos presentes no leite, ou seja, eu vou analisar todos os componentes do leite, exceto a água. E o extrato seco desengordurado que vai analisar todos os componentes sólidos do leite, principalmente açúcar e proteína. Então, na análise de extrato seco desengordurado, nós vamos retirar a quantidade de água e a quantidade de gordura que foi realizada na análise de gordura. O índice de crioscopia que vai medir e quantificar a quantidade de água presente no leite, então ele indica o grau de congelamento do leite. E o índice de refração no soro cúbrico, ou seja, ele quantifica a qualidade do soro em relação ao valor biológico das proteínas. Com relação, então, às análises físico-químicas, nós temos a prova do alizarol ou prova do álcool. O alizarol, ele é uma solução alcoólica que tem na sua formação uma quantidade de 72% de álcool. Então, se eu pegar um litro de solução de alizarol, nós temos 720 ml de álcool e o restante de água. A prova do alizarol, ela vai nos quantificar a instabilidade do leite frente ao processamento térmico ou a presença de micro-organismos. Caso eu apresente um leite instável, mas não ácido, nós podemos fazer aí uma prova de fervura, que vai indicar para mim se o leite, na presença do tratamento térmico, vai coagular ou não. Então, os principais objetivos da prova de alizarol é estabelecer os valores de instabilidade das proteínas ao processamento térmico. Então, nós sabemos que a principal proteína que forma o leite é a proteína denominada de caseína, que é o que forma a massa do queijo, propriamente dita. Então, o teste de alizarol, ele vai estabelecer um padrão de qualidade em relação à matéria-prima, para ver se aquela matéria-prima suporta ou não o tratamento térmico. Então, a gente pode avaliar esse teste de duas maneiras. Leite bom, então é um leite que não coagula na presença da solução de alizarol, e o leite anormal ou ruim, ele vai formar coágulos na presença do alizarol, tá? Uma característica importante do teste é a coloração. A solução de alizarol, ela tem uma coloração mais avermelhada. Quando você coloca a solução em contato com o leite, o leite vai apresentar uma coloração de vermelho tijolo, tá? Se ele apresentar tons mais claros do que os vermelhos tijolos, isso indica para mim uma instabilidade no leite, ok? Com relação à prova do álcool ou à prova do alizarol, nós podemos, então, ter graus de instabilidade diferentes em relação aos leites, tá? Então, quando você faz o teste de alizarol e você apresenta um leite instável, tá? Ele, então, e ele forma grumos logo no início, né? Grumos bem formados, já indica para mim que aquele leite sofreu um processo de deterioração bacteriológica. Agora, se você tem um leite que apresenta um grumos bem fino, tá? Ou a formação de grumos leve e esse leite não encontra ácido, ele é chamado de leite lina. Significa leite instável, não ácido. O que indica para mim que esse leite tem que ser colocado sob fervura. Quando ele é colocado sob fervura e esse leite coagula as proteínas, formando coágulas, indica para mim que, de fato, ele não foi reprovado de primeira no teste do alizarol, mas foi reprovado no teste de fervura, indicando que ele também sofreu um processo de deterioração bacteriológica. Agora, se na fervura esse leite lina, ele não sofre coagulação, então ele indica para mim que ele pode estar fraudado com algum componente químico, tá? Ou seja, ocorreu uma mascaração de uma contaminação bacteriana inicial nesse leite, tá? Principalmente por hidróxido de sódio ou formol. Então, a gente já tenta para que possa ser um leite fraudado, tá? Então, feita a prova do álcool ou do alizarol, você pode proceder esse leite agora, caso ele seja instável, à prova da acidez do ornique ou acidez titulato. A acidez do ornique, ela tem que, esse leite, quando ele é passado por essa análise, ele tem que dar um valor de até 18 graus do ornique, indicando que ele ainda está apto ao processamento, tá? Quando eu falo de instabilidade do leite, eu também tenho uma alteração dos componentes do leite. E aí eu posso gerar controvérsia, tá? Com relação à quantidade desses componentes e ao processamento do leite, tá? Então, o leite instável, por exemplo, o leite lina, ele é instável, mas ele não está ácido. E ele pode, assim, seguir para o processamento, porque ele não sofreu coagulação no teste, nem de fervura, nem do álcool. E aí, quando ele é procedido para o teste de ornique, ele ainda está dentro do limite, indicando que é resultados controvérsios, mas que a prova final de acidez de grau do ornique indica para mim que aquele leite, ele ainda representa, ele ainda tem uma certa qualidade dos seus componentes. Agora, a baixa instabilidade no leite, ela pode, de algum modo, prejudicar ou favorecer aí o desenvolvimento do leite UHT e leite em pó. Por exemplo, se você utiliza um leite instável no processamento do leite UHT, você tem grandes chances de coagular essas proteínas na linha de produção. O leite em pó também vai sofrer um ataque ácido e que isso vai prejudicar, por exemplo, o valor proteico do leite, do produto final acabado. O queijo linda pré-calo, ele também vai sofrer um impacto da baixa instabilidade com relação ao rendimento, porque se eu tenho um leite com baixa instabilidade, indica para mim que eu tenho proteínas em menor quantidade. Então, eu vou ter um menor rendimento, ele vai sofrer ataque com relação ao padrão de maciez, então pode ser um queijo que vai ficar alterado a sua textura e também a sua coloração. E, além disso, um leite instável, ele está restrito, ele sofre uma certa restrição alimentar. Você não pode ingerir um leite com características ruins, tá bom? Porque isso indica para mim que esse leite sofreu ou ataque bacteriológico, ou ele foi estraudado, ou ele ainda está com alto grau de acidez, o que indica o processo fermentativo. Então, ele fica restringido na área alimentar, tá? Com relação, então, ao teste de alizarol ou de álcool, tá? Então, nós temos aí uma classificação da escala de instabilidade. Então, na figura 1, nós observamos um leite que é instabilidade 1, onde eu não tenho a formação de precipitado ou coagulado. Então, é um leite ótimo de excelência de qualidade. Na figura 2, nós temos uma instabilidade do grau 2, que é um leite instável com formação de precipitado leve, ou seja, grumos semelhantes ao grão de areia. Então, é um leite que ainda está apto a ser trabalhado. Aí, nesse caso, a gente faz um teste de segura, tá? E um teste de análise de fraude para ver o que está fazendo coagular esse leite, tá? Aqui já é um grau de instabilidade 5. Então, ele tem um leite totalmente instável, com precipitação muito intensa e formação de coágulos semelhante a uma rede. Então, é um leite que não dá para ser trabalhado na agroindústria. Por quê? Ele vai prejudicar o processo de pasteurização, o processo de formação de leite UHT, prejudica a formação do leite em pó, pode formar um doce de leite com características de alta acidez, dificulta a formação do seijo menstrual, alterando textura, coloração e rendimentos, tá? Então, é um leite que foi colocado à prova de fervura e coagulou, tá? Então, é um leite que a gente não considera de boa qualidade quando for nesse grumo de teste de álcool ou alivarol. Com relação ao leite lina, nós ainda vamos proceder à análise de acidez. O pH normal do leite, ele tem que sair entre 6,6 e 6,8, próximo do pH neutro. Tanto que o pH neutro é 7. Então, a acidez, ela indica para mim a presença de ácido láctico, que é um componente oriundo do crescimento das bactérias no leite, além de outros componentes, como citratos, fosfatos e proteínas que estão presentes na massa do leite e acidificando o leite. O objetivo da análise de acidez é detectar um aumento na concentração desse ácido láctico, que é o componente resultante do crescimento bacteriano no leite. Então, nós podemos usar dois métodos. O método de titulação em grau Dornic e o pH. Com relação à acidez titulável ou grau Dornic, ou análise de Dornic, ela é muito dada principalmente para o leite que foi colocado à prova do álcool. Ele não sofreu uma coagulação intensa, então ele ficou ali na instabilidade de grau 1 ou máximo grau 2 e ele não apresenta acidez, que é o leite linda. Então, a gente joga ele para a acidez titulável ou análise de Dornic, antes de dar o veredito se ele vai ou não entrar na linha de processamento. Então, a análise de grau Dornic é uma solução que é constituída de hidróxido de sódio e fenocida lenina, que é um indicador de componentes básicos como o hidróxido de sódio ou popularmente conhecido como salda cáustica. Então, a gente vai fazer a neutralização do ácido lático, ou seja, qual é a quantidade de hidróxido de sódio que eu tenho que adicionar naquele leite para quantificar o ácido que estava ali presente. Qual ácido? Ácido lático. A variação desse resultado da análise do grau Dornic, ela tem que estar entre 10 e 30 graus Dornic. Só que a legislação, o instrumento normativo que a gente vai ver, ele presume que o padrão de qualidade do leite para a agroindústria e para a indústria, esse valor de grau Dornic, ou seja, esse valor de acidez esteja entre 14 e 18 graus Dornic. Podendo aceitar aí até uma faixa de 13, no mínimo. Só que esses valores de grau Dornic, eles podem variar de acordo, por exemplo, com a espécie. Então, vacas gérose, elas apresentam maior acidez no leite em relação à acidez Dornic em relação às vacas da raça holandesa. Então, tem que ficar atento aí ao seu rebano. Uma condenação por acidez, ela vai ser comprovada com o teste bacteriológico. Ou seja, seu leite lina não teve instabilidade na prova do amigaró. Não coagulou na prova de fervura. E a acidez Dornic dele deu dentro dos 18 graus Dornic. Você já vai colocar ele na linha de produção? Não. Você ainda vai ter que fazer um exame bacteriológico para contar a quantidade de micro-organismos presentes naquele leite. Naquela matéria-prima. Então, eu só vou condenar um leite que foi condenado aqui por acidez, depois do teste de CBC. Que vai indicar a quantidade total de bactérias presentes no leite. Ok? Por quê? Porque quem promove a farnação do ácido lástico é os micro-organismos. E nós temos valores em quantidade de micro-organismos que podem ser mínimos e máximos aceitáveis no leite. Com relação a uma outra análise físico-fínica importante para a qualidade do leite é a análise de gordura. Então, ela tem como objetivos a determinação do valor de gordura do próprio leite, tá? E a posterior de gordura também, ele identifica para mim o grau de nutrição dos humanos e o valor agregado a aquele leite. A descoberta de fráudas e a padronização dos derivados dessa matéria-prima. Por exemplo, leite que tem desmatado e desmatado. O método de análise, geralmente, é pelo método de Geber, que utiliza esse instrumento, que é denominado de butirômetro. Ou também a gente pode fazer a análise de gordura por valores aceitos por determinação de tabelas, através, por exemplo, do lactodensímetro. Dessa maneira, então, eu posso ter um leite caracterizado como leite integral, leite padronizado, leite semidesmatado, leite desmatado. Com relação, então, ao leite integral, ele vai apresentar um valor de 3,5% de gordura total. Ele é indicado para quem não tem restrição de gordura na alimentação, como crianças e idosos. O leite semidesmatado, ele vai apresentar 1% de gordura na sua constituição. Ele é ideal para quem quer controlar o consumo de gordura sem abrir mão do sabor e da textura do leite integral. E o leite desmatado, ele vai apresentar 0,5% de gordura. Ele é ideal para quem quer refusir o consumo de gordura e ainda é mais leve em textura e sabor. E o leite sem lactose, ele tem como finalidade, ele é constituído para o consumo de quem tem alergia ou intolerância ao açúcar do leite que é lactose. Porém, ele apresenta teor de gordura dos 3 padrões. Então, eu posso encontrar um leite sem lactose, tanto integral, sem desmatado ou desmatado. Aqui, então, a gente observa dois rótulos. No primeiro rótulo, nós temos um leite desmatado, onde a gente apresenta um valor de gordura total menor ou igual a 1 grama, ou seja, 1%. E aqui, nós temos um leite integral, esse rótulo em cor de roda, onde nós observamos a presença de gorduras totais, isso inclui gorduras saturadas e colesterol, num total de 100 gramas, o que indica aí 7%. Então, é um leite mais robusto. Com relação, então, às fraldas, o leite pode ser fraldado de diversas maneiras. A principal fraude é a adição de água. Pode ter também a subtração de componentes, como a gordura, tá? E também a gente pode ter a adição de substâncias conservadoras, para retardar o crescimento de micro-organismos, que é o que ocorre nos leites instáveis, sem coagulação à fervura, tá? Ou elementos estranhos da composição natural do leite. Muitas das vezes, o leite cru, muitas pessoas tentam vender o leite cru como pasteurizado. Então, para isso, a gente tem as embalagens. Então, a gente tem uma garantia de inviolabilidade. Ou seja, se a embalagem estava lacrada, fechada, tá? Dentro dos padrões, indica para mim que aquele leite é pasteurizado. Então, é uma fraude mais controlada, tá? Não tem como você querer comprar um leite pasteurizado em uma garrafa pet que não tem lacre, por exemplo. E que não tem nenhuma rotulagem, nenhuma origem. Então, você está comprando ciente que aquele leite é um leite cru, tá bom? Com relação às principais fraudes envolvendo o leite, nós temos a adição de água para aumentar o volume da quantidade de leite. As fraudes alcalinas, que é a incorporação do hidróxido de sódio com a finalidade de diminuir a quantidade do ácido lático. ou fraudar os valores de pH e acidez titulável no leite. Porque o hidróxido de sódio ou a sobra cáltega, ela é colocada para fraudar a acidez produzida por micro-organismos. Lembrando que a acidez, ela é resultado da quantidade de ácido lático no leite. A incorporação de conservantes, como a água oxigenada, ou formol, ou também a fraude por reconstituinte, como o açúcar e o amido, que aumentam a densidade do leite. Então, no caso dos reconstituintes, quando eu adiciono açúcar ou amido no leite, ele tem como finalidade mascarar a fraude por molhagem. Ou seja, é uma fraude mascarando uma outra fraude. Então, quando você adicionar amido, você aumenta a densidade do leite. Por quê? Porque você diminuiu inicialmente o leite com a água. Com relação aos elementos estranhos presentes no leite. Então, os objetivos dessa análise é verificar a qualidade do leite na fazenda, baseado em resíduos incomuns encontrados no leite. Como, por exemplo, pus, provenientes do uber e da vaca infeccionados, principalmente por bactérias que ocorreram a mastite. Presença de sangue no leite, urina, pode ser a urina do próprio animal ou urina de outros animais, que é utilizado como fraude. A presença de leucócitos, que são células de defesa, indicando para mim a presença de uma infecção mamária. E também a presença de resíduos, por exemplo, em resíduos químicos no leite. Então, são alguns elementos estranhos que podem estar incorporados ao leite e que também serão analisados. Com relação, então, à análise de elementos estranhos. Então, um dos elementos estranhos que constitui a análise de CCS, ou a contagem de células somáticas, incluindo leucócitos, que são células de defesa, que combatem as bactérias que estão no uber e bovinas, causando a mastite. Então, quando eu falo análise de células somáticas, ou contagem de células somáticas, inclui a quantidade de células de defesa, que são os leucócitos, mas as células provenientes da glândula mamária que está infeccionada. Então, toda vez que eu tenho uma mastite no meu rebanho, juntamente com o teste de CMT, que é o teste que indica uma mastite subclínica, mais o CCS, que é a contagem de células somáticas, isso tudo é contabilizado para a qualidade do leite. Então, se você tem uma vaca com mastite, em primeiro ponto, ela não deve estar sendo ordenhada para o uso industrial ou agroindustrial. Se você faz o teste lá na página do CMT no seu rebanho, você detecta vacas que estejam com mastite subclínica. Também não deve entrar no leite que vai para a sua agroindústria ou indústria. Então, a contagem de células somáticas indica justamente isso. A quantidade de células descamadas da glândula mamária, juntamente com os glóbulos brancos, que aumentam a sua quantidade caso a vaca esteja doente. No caso do leite de cabra, é interessante fazer o CMT associado a um teste bacteriológico. Na imagem, então, nós observamos o teste de CMT. Veja que o leite com mastite subclínica ou com mastite aguda, ele vai formar uma gelatina, ele vai se gelatinizar durante o teste e formar grumos também. Com relação aos resíduos, os resíduos que vão ser encontrados no leite, ele pode ter origem na ração contaminada, ele pode ter origem nos resíduos de agrotóxicos utilizados para evitar as tragas no pasto, por exemplo. E, principalmente, os principais resíduos que a gente encontra no leite, que vai ser detectado em análise de plataforma, é os antibióticos. Então, uma vez que a sua vaca está com mastite aguda ou subclínica, ela tem que ser tratada e tem que ser respeitada o prazo de carência do medicamento. A vigilância sanitária, juntamente com as indústrias e as agroindústrias, agem, coibindo e descartando qualquer leite que esteja contaminado com resíduos medicamentosos ou resíduos químicos, de origem fúngica, por exemplo, no caso da ração, ou também por contaminantes por defensivos agrícolas. Por quê? Porque todo esse resíduo, principalmente de antibiótico, ele vai dificultar o processamento do leite e a transformação do leite em iogurte, de queijo, por exemplo, e ele vai ser repassado ao produto final. Então, a pasteurização, ela não consegue eliminar esses resíduos. Com relação à análise microbiológica. Então, por exemplo, você tem um leite lina, que você está na dúvida da qualidade desse leite. Então, você procede ele para a análise microbiológica. Ou o leite de cabra, é preferível proceder diretamente à análise microbiológica. Ou você tem um leite que teve uma instabilidade de grau 1, grau 2, lá no teste de álcool, ele foi submetido à fervura, não coagulou. Foi submetido à análise de grau dormido e teve um grau dormido de 18, próximo ao limite máximo. E aí você pode também testar ele na análise microbiológica. Ou também um leite que foi reprovado no grau dormido. Ou seja, um leite que não teve instabilidade no teste de álcool. Um leite que não coagulou na prova de fervura. Porém, na análise de grau dormido, ele deu 19 graus dormido, 20 graus dormido. Então, nesse caso, você também tem que se submeter esse leite à análise microbiológica. Então, a análise microbiológica, ela se baseia no teste de redutados, tá? Que tem como objetivo averiguar o grau de contaminação do leite cru. Então, a gente utiliza um tubo de impalho, coloca 1 ml de azule de metileno e adiciona 10 ml do leite cru. Inverter, né? Mexer esse tubinho 3V. E a gente coloca esse tubinho em banho-maria e analisa, tempo a tempo, o grau de descoloração desse corante azul, que vai ficar branco, tá? Então, a gente vai avaliar nos tempos de 30, 60, 90, 120 e assim por diante, minutos. Quando eu obter 80% de descoloração dos meus tubos que foram colocados ali no banho-maria, aí sim eu finalizo a minha análise. Então, aqui a gente observa, por exemplo, um leite adicionado do corante azul de metileno, um leite onde o azul de metileno foi degradado, ou seja, é um leite descorado. Vamos ver o que isso me indica. A velocidade da transformação é diretamente proporcional à concentração do meio, né? A concentração de bactérias. Então, veja isso aqui, gente. Olha só. Então, eu posso falar que a transformação, ela é diretamente proporcional à concentração bacteriana do meio. Ou seja, quanto mais rápido o leite descorar, maior é a quantidade de bactérias contaminando aquele leite. Vamos ver a qualidade do leite em relação ao tempo de descoloramento do corante azul de metileno. Então, tipo 1. Qualidade do leite é excelente. Se houve redução de cor em 8 horas. Ou seja, levou 8 horas que o azul de metileno se é degradado, esse leite é perfeito. Qualidade do leite é bom. Se temos um tempo de descoloração de 6,5 a 7,5 horas. Então, nesse caso, o leite entra para o processo produtivo, tá? Desde que ele esteja dentro do padrão Dornic ou desde que ele não coagulou, não se apresentou um estado. Porém, na análise de Dornic, ele deu uma variação de 19,20. Mas, na redutado, ele deu um leite de excelente qualidade. Então, ele pode sim ir para o processo a isso, tá? Qualidade do leite é razoável se temos uma descoloração de 2,5 horas a 6 horas. Qualidade do leite é regular se temos uma descoloração de 1,5 horas a 2 horas. E a qualidade do leite é péssima se temos uma descoloração em menos de 1,5 horas. E se o leite não descoloração em 8 horas, existe algum inibidor bacteriano e aí a gente desconfia de uma fraude, tá? Por água oxigenada ou formol, tá bom? Ainda com relação ao teste de redutado, nós temos aí o tipo A, que é o leite cru refrigerado, que vai descolorar com no mínimo 5 horas. O leite do tipo B, que é um cru refrigerado, que vai descolorar com no mínimo 3 horas e meia. E o tipo C, cru refrigerado, que vai descolorar em no mínimo 90 minutos. Então, dessa maneira, a gente categoriza a qualidade do leite. Com relação, então, à análise microbiológica, eu posso ter uma análise de contagem padrão em plato, ou seja, quantificar o número de micro-organismos presentes naquela matéria trinta, tá? Então, a legislação prevê que para leite refrigerado do tipo A, cru, eu tenho que ter no máximo 10 mil bactérias. Para leite cru refrigerado do tipo B, eu tenho que ter até 500 mil bactérias por ml. E no caso do leite cru refrigerado, sem pasteurização, ou seja, in natura, eu tenho que ter no mínimo 100 mil bactérias e no máximo 750 mil bactérias por ml. E no caso do leite cru de cabra, ele tem que ter até no máximo 500 mil bactérias por ml. Gente, o que isso me indica? Se o seu leite passou no teste do álcool, não teve instabilidade, se ele passou no teste de fervura, mas não passou no teste de acidez hormônica, mas passou na redutada, é um leite bom. Então, nesse caso, você pode adentrar com ele para a indústria, tá? Porque a taxa de micro-organismo dele é baixa, mas você pode fazer uma quantificação desses micro-organismos presentes no leite, ok? Para classificá-lo em tipo A ou tipo B. Agora, se você teve um leite e sofreu instabilidade na prova do álcool, passou no teste de fervura, passou no grau dormido, você pode jogar ele na redutada. E na redutada, por exemplo, ele não passou, isso indica para mim que ele tem micro-organismo. Então, nesse caso, você tem que fazer a análise em placa e quantificar esses micro-organismos. E se ele passar na redutada, esse próprio perfil, mesmo o leite que a gente veio falando, se ele passar na redutada, ele está alto, tá? Pessoal, nesse caso, então, a gente finaliza aí a aula da nossa semana 1. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, leem o material de apoio, assistam o vídeo de apoio e façam o exercício, tá? E participem do esporte. Até a próxima semana.